Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Anderson Divulgações. Pessoal, hoje é 21 de março de 2024. E olha aí pessoal, a barragem de Kixera Mubinho. Ela não aumentou e não diminuiu nas últimas 24 horas. Ela manteve o nível. Se encontra ali na cota 101, no centímetro 27. Faltando para verter 73 centímetros para poder atingir a cota máxima e sangrar, né? Hoje ela se encontra com a mesma porcentagem, 77% da sua capacidade. Com um volume atual de 6.150.000 metros cúbicos de água. A sua capacidade máxima é de 7.890.000 metros cúbicos de água. E olha aí pessoal, um bom volume de água, né? Graças a Deus, o sol, o tempo está parcialmente nublado, né? Mas vamos esperar que possa chover. Olha aí pessoal, no vertedouro lá, bem pouquinho para ela poder sangrar, né? E pessoal, o fogareiro está faltando 50 centímetros para poder sangrar. As águas do fogareiro vem para a barragem de Kixera Mubinho, viu? Essa barragem aí, ó. Então, se o fogareiro sangrar, ela vai sangrar em seguida também, devido ao bom volume de água. Olha aí, o clima, o tempo bem aberto. E se Deus quiser, vai chover. Valeu pessoal, curta o comentário e compartilha. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.